Nossa, ele vai passar em cima de nós aqui, vai ficar ruim pegar ele, opa, o que achar ele agora, deu para pegar, é o Cherokee, aquele que nós voamos filha, deve ser voo panorâmico, o MSB, o Mike Serra Brava, olha o helicóptero, olha o helicóptero aqui, onde? Nossa, sai de um para pegar outro, deixa eu tirar o zoom para achar ele, achei, olha o сложно de tirar o banheiro. Tchau, tchau. É assim que dá pra ir longe, filha, com ele. Tá parecendo aquelas cenas de filme, já te mostro. Bom, deixa eu encerrar por aqui.